Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor se colocou com a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 37, que diz assim Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava encher-se de água E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudes O vento se aquietou e fez grande bonança Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Deus me trouxe aqui para te lembrar que ele estava no barco Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado Eu não sei quais, aleluia, quais são as ondas, aleluia, que tem te assustado Mas ele me trouxe aqui para te dizer, eu estou, Rabastu de Kanta Ramonai no teu barco Eu estou cuidando, aleluia, de você nos detalhes O Senhor me trouxe aqui para lembrar algumas pessoas Que foi ele que te chamou, Rabastu de Kanta Ramonai Foi ele que te disse, passemos para outra margem Vamos para o outro lado, Rabastu de Kanta Ramonai Foi ele que te deu essa direção Foi ele que falou contigo, Rabastu de Kanta Ramonai Ele está dizendo, eu me responsabilizo Fui eu que lancei, Rabastu de Kanta Ramonai Ele é Rastu Fui eu que lancei a palavra sobre a tua vida Fui eu que te chamei da Rastu de Kanta Ramonai Foi Jesus que tinha chamado os discípulos, dizendo, passemos para outra margem Vamos para o outro lado, Rabastu de Kanta Ramonai Os discípulos obedeceram Os discípulos ouviram a voz do Mestre E você também obedeceu Mas por obedecer, a Bíblia diz, aleluia Que se levantou grande temporal quando eles já estavam no meio do mar Aleluia, os ventos, as ondas começaram a arremessar o barco E eles pensaram que iriam perecer Você está aí do outro lado Pensando que vai perecer E Jesus está dizendo, Rabastu de Kanta Ramonai Rabastu de Kanta Ramonai Ninguém anda na minha direção Da Kanta Rastu Ramonai Para vir a perecer Ninguém anda na minha direção Para vir sucumbir Fui eu que te coloquei, diz o Senhor, neste bar Fui eu que te convidei para passar para o outro lado Deixa eu te dizer uma coisa Rabastu de Kanta na autoridade do nome de Jesus Você não vai chegar do outro lado, não Você já chegou do outro lado Ei, essa luta não vai te parar Esse vento, Rabastu de Kanta Ramonai Contrário Não vai conseguir deter o que Deus tem na tua vida Rabastu de Kanta Ramonai Não vai conseguir parar os planos de Deus na tua história Deus está dizendo grandes coisas Eu tenho para fazer para a tua vida Esse vento Rabastu de Kanta Ramonai No teu barco Aleluia Essas ondas Aleluia Essas águas entrando Aleluia Dentro da tua embarcação É somente para eu te mostrar o meu poder Deus vai começar a mostrar o poder dele Rabastu de Kanta tu crê Deus vai começar a mostrar o poder dele Por esses dias Na vida de servos dele aqui Você vai começar a ver Deus em pequenas coisas Você vai dizer Meu Deus, por que que eu temi? Rabastu de Kanta Ramonai Por que que eu tive medo? Rai, de Kanta, la sui Se o Senhor sempre me mostrou que estava comigo Ei, quando os discípulos pensaram que iriam perecer Eles chamam Jesus Jesus levanta Aleluia Reprinde o vento e a calma tem festade E a Bíblia diz que houve bonança Deixa eu profetizar Está chegando a ira Rabastu de Kanta Se tu creres Um tempo de bonança na tua vida Está chegando um tempo de bonança Rabastu de Kanta Ramonai Na tua história De Kanta, esse é um mistério Deus, obrigada Pai Está chegando um tempo de bonança na tua vida Está chegando um tempo de refrigério Deus vai refrigerar a tua alma Deus vai te dar descanso Jesus está dizendo Todo esse vento aí foi pra eu te mostrar o meu poder Pra eu te mostrar o quão poderoso eu sou na tua vida Rabastu de Kanta Ramonai Pra eu te mostrar o quão poderoso eu sou na tua história Porque eu sou o que sou, diz o Senhor E além de mim não há outro Rabastu de Kanta Ramonai Eu permiti tudo isso pra te mostrar o quão poderoso eu sou No versículo de número Aleluia 41 diz assim E eles possuídos de grande temor Diziam aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai ver que os discípulos ficaram maravilhados E o Céus me trouxe aqui pra te dizer Se prepare Se prepare porque você vai ficar maravilhado Se prepare porque você vai ficar maravilhada Rai, decanta Diante daquilo que Jesus vai fazer na tua vida Se prepare É tempo de muita Aleluia É bonança É tempo de muita alegria É um tempo de refrigério pra tua vida Jesus está dizendo Você não vai chegar Você já chegou do outro lado Você já chegou na tua vitória Aleluia Você já contemplou a tua vitória Já tocou nela Já viveu Em nome de Jesus Pela fé Tua vitória Se prepare Aleluia Esse barco aí Aleluia Não vai afundar Não vai naufragar Sabe por quê? Porque quem te chamou garante Vamos orar em nome de Jesus Se prepare A calmaria de Deus É chegada na tua história hoje Em nome de Jesus Todo esse vento Nessa tempestade A partir de agora Jesus Senhor Está se acalmando Vamos orar? Maravilhoso Deus Souberto no eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Espírito Santo Obrigada pela tua calmaria Oh Deus Obrigada Porque o Senhor está Pai amado Trazendo calmaria Trazendo descanso Para a vida do teu povo Pai Oh Senhor Toma aqueles Pai amado Que estão agora Nesse momento Meu Pai amado Querendo te aceitar Ah meu Pai amado Escreve o nome No livro da vida Pai amado Aqueles que estão te aceitando Pai amado Aqueles que estão querendo Fazer uma aliança Contigo hoje Pai Você que quer aceitar Jesus Coloca nos comentários Aí sim eu aceito Jesus Você que se reconcilia Coloca nos comentários Se eu me reconcilio Por Jesus Eu vou estar orando por você Oh Pai Obrigada Senhor Por cada pessoa Que está se reconciliando Que está te aceitando Obrigada Senhor Pela vida de cada um Vai abençoando Pai amado Eu te peço Vai escrevendo o nome No livro da vida Meu Pai amado Vai apagando as falhas E as transgressões Vai perdoando os pecados Meu Senhor Vai meu Pai amado Ele é confessando Ele era diante do Pai Que está nos céus Pai Porque o Senhor Diz que aquele que confesseu Diante dos homens Ali o Senhor confessa Pai amado Ele é ela diante do Pai Que está no céu Pai amado O Senhor fala sobre ele Sobre ela Então fala Pai Aleluia Confessa Pai amado Diante do Pai Porque ele e ela Está te aceitando Pai amado Neste momento Jesus Oh Pai Eu te peço Meu Deus amado Vai entrando em cada Embarcação Pai amado De cada um Que está ouvindo esse vídeo Vai abençoando Pai Vai dando bonança Vai dando Pai Sossego Abaixo de canta Ramonai A quietude Meu Pai amado Vai quietando a alma Vai quietando a casa Vai repreendendo o vento Abaixo de canta Ramonai A tempestade Oh Deus Obrigada Porque as vitórias Já chegaram Obrigada Porque as pessoas Já pisaram em terra firme Já chegaram do outro lado Já estão cantando Indo na vitória Pela fé Já estão glorificando O teu nome Pai Obrigada por tudo Eu te peço Vai abençoando o teu povo Vai guardando Vai curando Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Vai fechando a sepultura Desfazendo todo mal Gratidão Pai Filho e Espírito Santo Por essa palavra Fica conosco Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Você chegou do outro lado Você já está de posse De vitória Creia, receba Então posta essa palavra Em nome de Jesus Que Deus te abençoe